Rapaziada, beleza? Uma dica rápida aí pra quem tá com esse mesmo problema que eu Com o eixo passante na bicicleta Sense Impact O erro na verdade foi meu, que eu apertei aqui o eixo passante Não passei nem um pouco de graxa e acredito que eu tenha passado do torque A roda ficou presa e espanou esse parafuso aqui, que é um Allen Então realmente eu tentei várias formas e não consegui tirar Eu tive que comprar aqui um kit saca parafuso Fiz um furinho, esse aqui é o novo, né? Fiz um furinho aqui, um antigo Peguei a furadeira, fiz um furinho, utilizei a broca número 7 E o meu já tava bem esplanado Fiz um furinho, encaixei o saca parafuso, encaixou até um pouquinho torto aí Mas foi tranquilo Utilizei aqui um alicate de pressão Para soltar Para prender aqui e fazer a alavanca Soltei e ele quebrou o torque Agora tá saindo direitinho aí E eu vou colocar o novo Só uma dica aí pra quem tiver com esse problema de parafuso espanado Do eixo passante Só que recomendo fazer isso quando já tiver comprado o novo, né? Senão você vai acabar ficando a pé Beleza, rapaziada? Eu fiquei nessa onça aí Quem tiver com esse problema também Compra aqui, comprei no Mercado Livre Foi 20 reais esse kitzinho Saca parafuso Serve pra outras ocasiões também Que, cara, parafuso alien uma hora ou outra Se suas chaves estiverem um pouco gasta Ele acaba desgastando o parafuso também Beleza? Então espero que ajude vocês Valeu, rapaziada Um abraço